Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado, estou aqui na Record News. Toda quinta-feira é minha vez de apresentar o Conexão. Conexão é uma série de programas de segunda a sexta-feira, cada dia da semana apresentado por um colunista e apresentador do Grupo ND. E na quinta-feira, véspera do dia D, da sexta-feira, que sempre foi a minha noite preferida, eu estou aqui batendo papo com alguém da cidade que tenha algo a nos dizer. Pela primeira vez eu estava dizendo para ele, hoje eu vou fazer uma conversa de 30 minutos, intervalo de 15, dois intervalos de 15, com alguém sem ter anotado uma única pergunta. Estou ferrada não. Cara, que honra na verdade, porque a primeira vez a gente nunca esquece. É, a primeira vez a gente nunca esquece, se der errado também. Vai dar tudo certo. Vai para a minha história, porra, me dei mal na entrevista. Ah, vai dar tudo certo. Fui entrevistar com um cara que não tem o que falar. Ih, aqui tem muita coisa para falar e para dizer. Só tenho o que tocar. Não, não. Amigo, tudo certo? Manézinho da Ilha, nasceu aqui. Graças a Deus e com muito orgulho, né? Família Vieira. Família Vieira, Armazém Vieira. Do Armazém Vieira, do Saco dos Limões. Quem que era, teu avô? Demerval Vieira. E o teu pai? Mário José Vieira, Manézinho da Ilha também, uma figurinha meio clássica aí da cidade. E o teu pai era ligado à música, não? Não, era em outras batidas. Até botavam som assim, falou que já tocou na tua casa, quando era mais jovem. Tocou como? De quê? Com um tocadístico. Ah, então é filho, tem história na família. Isso aí tem história. Dizem que foi expulso só de 12, 13 colégios da cidade só. É? De azarais meninas ou de briga? Não, briga não, né? Paz e amor sempre. Muito amor. Ou indisciplina. Indisciplina. Tá, e tu nasceu aonde? Cara, eu nasci na verdade, a minha história de nascimento é uma história bem louca, assim. Que quando eu fui nascer, foram falar pra minha mãe que eu ia nascer prematuro. Aí ela ficou bem nervosa, bem possuída. E aí meu pai botou ela numa clínica psiquiátrica lá em São José. E aí quando ela foi dar a luz pra mim, ela fez bastante barulho dizendo que eu ia nascer. As enfermeiras não acreditaram, achavam que ela tava tendo algum surto. E é ela mesmo que fez o parto. Prematura? É. Aí ela mesmo que fez o parto sozinha. Quantos meses? Não, eu nasci em época... Nove? É. Mas qual foi o problema? Porque falaram que eu ia nascer prematuro. E aí a minha mãe... E ela perdeu a contagem? Esqueça. Não, não, não. Aí ela teve um surto de bipolaridade e tal. E aí foi pra uma clínica psiquiátrica. E aí lá, quando eu fui nascer, ela foi falar, meu filho tá nascendo, meu filho tá nascendo. Os médicos não acreditaram, né? E aí ela mesmo que estourou lá uma gaveta, sei lá, pegou os negócios e deu a luz sozinha pra mim. Tua mãe é viva? É. Dona Rita? Dá um beijo pra ela. Salve, salve, Dona Rita. Parabéns. Guerreira. Parabéns. E o apelido anão? Você nasceu... Tamanho normal. Cara, eu sempre fui o mais baixinho da escola, assim. Mas você hoje, eu tava te vendo assim, tu não tem altura pra ser anão. É, mas antes era muito baixinho. E aí tinha nas Olimpíadas do colégio, sempre tinha aquele negócio de botar o apelido atrás da camiseta. E aí a professora perguntou, ah, qual que é o apelido que tu quer botar? Eu falei, anão. Ela, não, mas tu é obrigado a botar um apelido. Anão? Não, mas tu é obrigado. Eu falei, anão de baixinho. Aí todo mundo riu e ficou. Ah, tá. Então, foi uma situação assim na escola. A culpa é tua. É. Dizem que apelido só pega quando a gente não gosta, né? Quando a gente reclama. Mas isso aí pegou mesmo e fio que dei mesmo. É, tem cada um aí, né, cara? Tem cada um. Mas o anão até que é simpático e virou um nome artístico, né? Ajudou na tua carreira, eu acho, né? Na verdade... Você só fala em DJ anão nessa cidade? Na verdade, quando eu comecei, eu não queria colocar esse nome assim, anão. Porque, pô, as pessoas que não conhecem, achar, pô, vai vir tocar um anãozinho aqui e tal. Soa meio estranho. Só que, pô, todo mundo já me conhecia por esse nome. Eu era sempre popular, já no colégio, já tinha bastante amigo. Aí eu acabei trabalhando com esse nome mesmo. E começou a tocar quando e onde? Eu comecei a tocar quase 15 anos atrás. Você tá com quantos anos hoje? Tô com 32. Tá bom, pô. Tá bom, né? Começou a se tocar... Não dá pra perceber que tá tão... Começou a se tocar com 17. É. E tu ias pra festa sem ter carteira de motorista, né, velho? Sim. Ah, os amigos ajudavam, davam carona. No começo era bem difícil, assim. Era fusca, não? Já não era mais fusca. O pessoal vê hoje e acha que é fácil, né, chegar onde a gente chegou assim. No começo ia tocar de moto, pegava chuva no caminho, era... Chegar onde a gente chegou como? Você chegou aonde? Que você quer dizer, num carrão? Não, eu digo tocar no Brasil inteiro, conhecer as pessoas, essa vida que a gente leva, querendo não, é uma vida que... Uma vida de sucesso. A gente desfruta de algumas coisas, né? A gente desfruta de bastante coisa através do nosso trabalho, né? Os melhores lugares, viagens... E aí essa agenda cheia como DJ é não te fez comprar um carro de gigante? Fez, mas também outras coisas, né? Qual é o seu carro? Hoje eu tô com áudio, tô tranquilinho. Ah? Eu tive Mercedes, etc e tal, tô tranquilo. E aquela Lamborghini lá do morro? Ah, aquela lá? Aquela era tua? Não, não, de um amigo meu. Aquilo era emprestado? É. O que que aconteceu? O que aconteceu lá aquele dia? É. Na verdade, eu tenho um apartamento lá no Campanário, lá, e tem os carros que ficam na garagem. E aí um dia a gente tava indo tocar e tal, falei, ó, esse carro tava aberto, a Lamborghini tava aberta. Aí eu bati uma foto da Lamborghini pra mandar pro pessoal do hotel pra dizer, ó, essa Lamborghini que tá aberta na garagem. E aí eu tinha postado um dia antes daquilo que aconteceu. E aí, parou uma coisa a outra, né? E aconteceu? Aconteceu não comigo, né? Com o que que aconteceu? Com quem aconteceu? É. Com alguma pessoa que mora lá no hotel, né? Não foi teu carro? Não, não. Ah, porque eu logo vi, eu disse, porra, o cara... Tem muito fake news, né? Hoje em dia. Vamos esclarecer aí pro telespectador que caso é esse? Ah, que na verdade teve um caso de um carro de luxo, né? Que foi pego com drogas aqui na Capitão. Comprando droga num morro... Comprando drogas em algum morro, é. De Floripa. E o carro era o seu? Não era o meu carro. Era parecido com o seu? É isso. Igualzinho o seu? E aí acabaram... E você conseguiu convencer os seus fãs e os seus seguidores que não era o seu carro? Graças a Deus, porque eu não uso nada, né? Não, mas pode estar no morro... Eu não uso nada? Não foi pra comprar, porra. Também tem que acabar com esse preconceito. Só que o pessoal gosta muito também de alimentar a fofoca, né? Mandar nos grupos de WhatsApp hoje em dia. Tipo, domingo agora, por exemplo, eu toquei numa festa. E aí algumas pessoas me criticaram, porque eu toquei numa festa particular e momento de pandemia, mas eu não fiz nada que não está permitido. Porque, na verdade, está permitido evento particular. E aí as pessoas... Ah, as escolas estão fechadas e tem gente fazendo festa, no caso. Mas era um aniversário. Aí quiseram me botar como se eu fosse um criminoso fazendo aquilo. Aí eu falei... Gente, eu vou na delegacia de polícia pra ver se eu posso trabalhar. Aí eu passei na central de polícia ali e falei com os policiais... Pô, eu posso tocar? E eles falaram, pode. Só que eu não postei. Eu falei, só postei eu chegando na delegacia. Já pegaram meus stories falando que eu estava preso. Não, isso... Pessoal, aumenta, né? Se eu não tivesse feito essa pergunta agora, eu ia pra casa... Achando. Achando também. Eu não vou ser indelicado e estar perguntando uma coisa pessoal. Mas eu sei que tem esse preconceito. Carrão, gente lá de baixo. Quando é vista no morro, já o negro logo liga com droga. Vai comprar droga, alguma coisa assim. Cara, eu tenho muitos amigos aqui nas comunidades aqui de Florianópolis e frequento todas e pessoal do bem. Eu não quero saber se o cara... O que o cara faz, o que o cara deixa de fazer. Esse é problema dele, da justiça, da polícia. Eu vejo a pessoa. Não sou induzido a fazer o que a pessoa faz de errado. Agora, eu sou amigo de todo mundo. Todo mundo me conhece. Eu moro em Jureira e todas as manhãs eu venho trabalhar aqui em cima no Morro da Cruz. Eu subo, venho por ali e subo pelo Morro do Horácio. Se eu for pela Beira Mar Norte... Demora muito mais. Até o Majestic, com engarrafamento, eu vou perder no mínimo 10 minutos. De 10 a 15 minutos. E sem contar que o Horácio é reto. Aí eu subo o Horácio. Cara, a hora que eu subo o Horácio é uma alegria. Vem criança, vem senhora, vem comerciante, vem o pessoal da creche. Todo mundo se sente assim, não sei porquê. Eu não sou uma pessoa poderosa, mas eu vejo que as pessoas vão correndo assim para a calçada, são simpáticas, falam, grito. Elas se sentem prestigiadas, valorizadas. Mas isso, Cacarino... Não estão excluídas. E algumas pessoas me chamam a atenção. Porra, sobe pelo Horácio, o cara... O que que tem, cara? Primeiro que eu estou ganhando tempo. Segundo que ali é um lugar absolutamente normal como qualquer outro povo. Totalmente tranquilo, pessoal super acolhedor. Eu sou contra isso aí, a discriminação. Com certeza. Então esse caso morreu? Morreu. Pode perguntar tudo, é que a gente não esconde nada. É claro. É porque teve um cara daqui que tem uma Ferrari em Belo Horizonte. Ah, sim. Estava doidão, deu uma porrada com a Ferrari. Abandonou o carro. Abandonou o carro, aí os caras filmaram. Olha o Miliante, como está doido, não sei o quê. Vinalizou no Brasil inteiro. Essa história fez barulho também na época. Foi ruim, mas cada um, cada um, né? Eu achei meio parecida. A história tua, que não foi tua, com essa de Belo Horizonte. Velho, namorada, você tinha uma namorada de cinema. Passado, não compromete. Vamos combinar. Cara, na verdade, eu... Todo mundo dizia, como é que um anão pode namorar essa cavala? Cara, eu estou aí trabalhando na noite e conheço muita gente e não pretendo namorar tão cedo, assim, pra te falar bem a verdade, assim. Não pretendo casar, filha eu já tenho. Então, pretendo morrer sozinho com a minha filha. O empresário, o teu empresário, eu acho que te deu essa... Essa ordem aí, não namora. Cara, isso aí veio de mim mesmo, na verdade. Vamos ganhar dinheiro, não namora. É, realmente, assim, atrapalha um pouco nessa vida que a gente leva, porque a gente tem... Querendo a gente é figura pública, a gente tem que estar falando com todo mundo, tem que estar no contato com as pessoas e aí, às vezes, a gente acaba deixando até a família de lado, a namorada de lado, não sendo um bom pai, às vezes, um bom namorado. Então, eu optei em ficar solteiro, sabe? Teu nome é Trabalho? Trabalho. Foco, total. Todas as noites trabalha? Todo dia e noite. Agenda? Só trabalhando? É. E trabalha para ti? Também. É, na verdade, eu tenho minhas empresas, né? Quais são? Eu tenho um bar aqui na Boca Ilva, que é o Duplex 48, fica em frente ao Shopping Benamar. Agora, acabei de inaugurar o seu Antônio, lá em Santo Antônio de Lisboa. E tenho também agenciamento de eventos, de artistas que a gente trabalha, né? Eu acho que tu é um pouco o Guga Kirten. O Guga Kirten é sócio da metade dos empreendimentos que surgiram em Florianópolis depois que ele ganhou o Roland Garros até hoje. O cara constrói o edifício e bota sócio. É, então, eu não sei se o Guga realmente trabalha nessas coisas, porque na verdade tem o marketing do nome dele envolvido, né? Não, eu estou falando pelo marketing. É, pelo marketing. Eles fazem questão de dizer que o Guga Kirten é sócio ou vai morar lá para vender. Nome de sucesso. Você é sócio desses bares? Sócio. Investidor. Para ajudar no movimento ou você entrou com grana e se tiver prejuízo você também paga esse prejuízo? Na verdade, eu entrei com investimento, eu entrei com grana, né? E esse ano foi um ano difícil aí devido à pandemia aí que a gente foi proibido de trabalhar. E, com certeza, além de investir e trabalhar nisso, eu também tenho o meu know-how, o meu relacionamento que eu trago ao público, né? Isso é um valor agregado. Você foi proibido de trabalhar como? Quer dizer que você... Teve 45 dias, eu acho, de decreto aqui na Grande Florianópolis, que foi proibido abrir o comércio em geral. A gente não pôde abrir. No começo a gente abriu com bastante limitação de pessoas por mesa e horários limitados, que agora saiu mais um novo decreto, né? Que tem que fechar mais cedo. E hoje, quinta-feira, como é que vai ser? Hoje é a despedida do horário até meia-noite? Na verdade, nos meus negócios não tá interferindo tanto, porque, na verdade, eles fecham cedo. O meu restaurante Santo Antônio, ele fecha às 10 horas e aqui na Beira Mar fecha à meia-noite. Mas é que todo mundo tá rindo desse decreto, desse que eles dizem toque de recolher, de fechar a cidade de madrugada. Todo mundo tá rindo disso, porque a cidade de madrugada já tá fechada sozinha, naturalmente, sem decreto nenhum, os bares não abrem depois da meia-noite, não tem ninguém na rua depois da meia-noite, foi sempre uma cidade sem movimento noturno, a pé principalmente, né? Sim. Aqueles lugares tipo Sorro, Vila Madalena. Não existe aqui. A gente tinha os bares da Vitor Meirelles ali no centro, né? Calçada da Fama em Porto Alegre, Miami Beach, Ocean Drive, tá todo... Vênese, vai todo mundo pra rua andar de patins, fazer, escutar música, beber, namorar, jogar basquete, fumar maconha. Vai todo mundo pra rua, né? É. É a aglomeração que não existe aqui. Sim. Aí eles acham que a aglomeração que existe aqui é na praia, aquela meia-dúzia na praia é separado. E aí eles querem botar a culpa também às vezes no bar, que tão aberto ali um pouco além do horário. Se as pessoas não estiverem no bar, as pessoas vão estar fazendo festa clandestina dentro de casa. O que você entende por esse decreto que proíbe as pessoas de madrugada? O que é? O que tem de madrugada que possa causar... Esse toque de recolher, na verdade, eu acho que não existe, né? Porque toque de recolher seria ninguém na rua. Tu acha que as pessoas vão deixar de estar se locomovendo na rua? Acredito que não, né? As pessoas estão em casa depois da meia-noite. Os próprios bares, abrindo nesse horário restrito aí, reduzido, já não estão com movimento de antes. Ninguém gosta de sair pra ser mandado embora na hora que a coisa tá ficando boa. E eu já não vou, não vou mais nem no empório. Sim. Eu vou ali no pátio, tomo o meu vinhozinho, 10 horas, let's go, na quinta-feira. Porque... Hoje? É, hoje é dia. É dia. Não, hoje eu vou lá no Cobrasol conhecer um... Como é o nome do... Vale a pena, hein? Como é o nome da parada lá do Valtinqueires? Caplates. 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 Eu não sabia disso. Muito bonito lá. É tipo o Pátio Milano aqui, né? Isso. Já tocou lá? Não, mas já fui lá, muito bonito. Sem pandemia, qual era a tua agenda? Uma média de festas por semana? Na verdade, eu fazia uns 40 shows por mês. Já tocou duas, três festas numa noite? Sábado, geralmente, era três e domingo duas. Então, melhor do que tu, só o Alok. Ah, outras proporções de cachês, né? Mas eu trabalho bastante, toco bastante. Porque, às vezes, como esses artistas têm um cachê muito alto, eles acabam tocando mais só no final de semana. Sim. Eu consigo tocar todo dia. O Alok é 500 mil. Não tanto, mas é... Qual é o teu cachê? Meu cachê é mais ou menos, varinha ali entre 4 mil reais, 3 mil reais. Por festa? Isso. O Alok é 150 mil. Então, tem noite que tu ganha 10 mil. Tem. Tá podendo, hein, Anão? Que sorte, hein? Vamos fazer o nosso intervalinho, velho? Vamos. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar do que tu gosta. Música. Opa. É. Música e festa e verão e restrição. Pandemia. Nosso convidado de hoje aqui no Conexão é o DJ Anão. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e já, já, jatinho. Voltamos. Voltamos com o Conexão. Estamos na Record News. Eu sou Cacau Menezes. Hoje, quinta-feira, é minha noite de conversar com alguém da cidade. Ou de outro estado. Ou, sei lá. Alguém que tiver algo para falar, para conseguir nos prender nesse horário de muita concorrência na televisão. Acredito que a nossa audiência aí esteja na casa de... Deve ter alguns manezinhos e sintonizados, né? Dez, vinte pessoas. Cacau Menezes e Anão, conversando de música, festas, emprego, família. Cidade, negócios. Quer falar do que agora? O programa é seu, tu que manda. Muito obrigado. Felipe. Filho do Paulinho. Do som. Está aí com a gente hoje. O Felipe mora... Quando te vi aí com o Felipe, eu fiz uma brincadeira, teu namorado. Não, não. Não, não, não. Aliás, quem é? O Felipe mora comigo, namorado. Porque hoje em dia não tem problema nenhum. Sim, com certeza. Até é bom a gente abrir logo e falando isso com naturalidade para não passar a ideia de... Não, meu amigo, meu amigo. Aquela ideia do presidente lá da República. Felipe, vocês moram juntos? Sim, o Marcílio é músico aqui da capital também. E a gente mora junto aí. A gente está investindo aí agora na banda dele também, nova, MD Vibe. Junto com o Caio, outro cantor aí da cidade. Morar com a amiga é legal, né? Porque além de um cuidar do outro, entre aspas, divide as despesas, é parceiro. Eu viajo muito, sabe? Eu não paro muito em casa. Então eu sempre optei em morar com algum amigo, assim. Tipo, morava com o meu sócio antigamente. Aí ele começou a namorar e foi morar com a mulher. Aí o Felipe agora veio morar comigo e tal. E, pô, a gente, como ele é músico, eu sou de gente, respira muito o mesmo ambiente, sabe? Então tem muita troca de experiência. Não pintou nunca uma briguinha, discussão? Não. Ainda não? Eu morei com um beaco. Tive essa experiência também. O beaco era uma figura... Beaco era tranquilo. O beaco era o cara número um da cidade em tudo, né? Primeiro candidato a defender a descriminalização da maconha como bandeira. Era uma figura. Não trabalhava, mas gostava de viver como rico. Tinha um Mustang. Meu irmão era senador em Blumenau. Evilás Vieiro, Lazinho, Dono de Rádio. O beaco era uma figura... Figura clássica. É, morar com um beaco não é pra qualquer um, não, velho. É mais ou menos como morar comigo. Eu acho que ali eu cresci. Em todos os campos da vida. Lá em casa é mais ou menos assim, né, velho? E vocês chegam juntos e saem juntos ou cada um tem a sua vida separada? A verdade é que cada um tem a sua agenda, né? Ele toca em alguns lugares, eu toco em outros. Mas sempre que eu posso assim, eu indico ele. Por exemplo, hoje eu vim aqui, ele já veio comigo aqui e tal. A gente tenta sempre um ajudar o outro, né? Essa é a parceria, né? E onde é que mora? A gente mora em Itacurubi. Mas eu tenho apartamento em Jureirei também. Aí quando eu quero ficar mais sozinho eu vou pra lá. Ah, tu tá bem, né? Aí eu dou uma... Ah não, você se popularizou como o DJ do funk, certo? Na verdade eu comecei tocando rap, né? Bastante rap nacional, era amigo do Racionais, pessoal do MVB ali. Só que aí eu virei amigo do Catra, que era um funkeiro que até faleceu. Imagina. E aí eu comecei... Mister Capra. Isso. O homem dos filhos. E aí eu comecei a introduzir um pouco de funk carioca no meio do meu set. Que é legal também, né? Que é legal. E hoje funk tá uma febre, né, cara? É surreal isso. Mas o que eu gosto ainda é hip hop. Sabe que o europeu adora o funk brasileiro, né? Esse funk da favela do Rio, né? Ano passado eu toquei em Portugal, toquei na Itália, toquei na França. Só funk, cara. E Portugal é surreal como eles amam a cultura brasileira. A música portuguesa eu não sei se ela é tão forte quanto a brasileira, sabe? E como a gente fala a mesma língua, cara, toda semana show de algum artista brasileiro. Anitta, Kevinho. Tava lá toda semana algum show, cara. Eu já vou te responder ainda se tu não sabe. A música portuguesa... É que eu não conheço. Tem um fado que é espetacular. É, eu não conheço. É um tipo do tango e do samba, da bossa nova pro Brasil. O tango pra argentino e o fado pra Portugal. Fado é o nome? É, não. É o estilo de música. O estilo musical. É uma coisa assim mais romântica, mais adulta. Mas a música portuguesa, perto da brasileira, não existe. Top. Não existe e os artistas brasileiros sempre fizeram muito sucesso. Puxa um pouco pro tango, né? É. Agora, esse funk brasileiro aí do Rio de Janeiro, os grandes DJs estão colocando nas músicas deles. Falou do Alok agora, por exemplo, o Alok, o set dele hoje em dia, 20, 30% tá com funk. E ele é um artista de música eletrônica, né? É, mas aí já não é mais a minha praia. O Alok, eu nunca vi o show do Alok, cara. É porque ele toca em festa sertaneja. Eu não me dou bem com a música sertaneja, nem com o público que tá nessas festas. Sim. Com todo o respeito, cada um vai onde quer. Mas eu saber o meu lugar e as pessoas também sabendo o lugar que estão. Sim, cada um respeita o estilo de música. Aí eles não vão reclamar, não vão fazer briga, não voltam mais. Não é uma festa pra esse tipo de público. Então, não vão. Também não vou por isso. É que, na verdade, o Alok é agenciado pelo pessoal da Audio Mix, que é uma produtora que faz o Vila Mix, que é um festival sertanejo, né? E ele tem dois tipos de set. O set que ele faz em baladas eletrônicas e esse set mais aberto, que é pra agradar o pessoal do sertanejo, porque se ele tocar só eletrônico, acaba não agradando mesmo. É bom dizer que eu não tenho nada contra o Alok. Eu sei até da pessoa carinhosa. Cara, ele é um cara, é um ser humano incrível. Solidário, um baita de um cara, né? Humano incrível. Ajuda as pessoas. Aquela história dele na África do Sul foi sensacional. A própria live aí que ele fez da pandemia e tal. Gosto muito, só não gosto da música, assim. Não me interessa muito. Só citei isso como... Sim. Quem são os tops do funk hoje aí? Quem é que tá... Cara, o funk é uma cultura bem complicada, né, cara? Toda semana tá lançando um artista novo. É porque a pessoa grava em casa, né? Então, quem é... Aí a internet explodiu. Quem é o cara que o Neymar tá ouvindo naquele fone de ouvido quando ele chega para os jogos e que ele tá dançando? Quem é o cara que o Neymar tá cantando? Cara, eu acredito que hoje um funkeiro aí que tomou uma grande proporção agora nesse último mês foi o MC Niak, que é um que canta uma música... Ô, Juliana, que tu quer de mim? Tá todo mundo ouvindo aí, tá bombando nas festas. O mês que vem já é outro. A fila anda. E o DJ Malboro, como é que é? Sumiu? O Malboro é uma entidade, né, dentro do funk, né? Foi o cara que começou, né? Ele começou, ele pegou aquelas batidas de Miami Bass, dos Estados Unidos, que era um hip-hop meio funk, África Bambata, essa pegada. E começou a produzir artistas brasileiros cantando funk em cima. Então, ele foi o primeiro cara que produziu o funk e muito respeitado por todo mundo por ter criado, praticamente criado o estilo, né? Eu já enganei como DJ, não sei se você sabe, né? A gente já tocou junto em algumas festas. Eu tive esse prazer, hein? E eu... Uma coisa que começou a me incomodar, cara, era que o DJ, na minha época, o Michael Jackson no auge, ele, quando ia para Nova York, muitas vezes, ele ia para os melhores boates de Nova York, onde você não vê o DJ. Sim, era lá em cima, escondido. É lá em cima, a cabine é com vidro, com película preta, que nem no carro, com vidro preto. Não, era escondido, aquelas malas de vinil gigantes. Eu comecei tocando com vinil, até tenho tatuado aqui o braço, toca disco de vinil. Eu até conheço um DJ que, durante uma festa, fez sexo na cabine de som, em Criciúma. Eu também conheço alguns, também. Ninguém vê. Hoje em dia, cara, não dá para fazer mais nada, porque 99% das pessoas que vão numa festa ficam com o telefone filmando o DJ e 99% do tempo que estão na festa. Então, não dançam. O DJ virou um show. A verdade foi isso. Antigamente, o DJ era um pano de fundo, ele era o maestro da festa, mas ele não aparecia. Hoje ele é um artista, hoje ele está ocupando o mesmo patamar que uma banda. O cara tocava a música para o pessoal dançar. Dançar só. Hoje ele tem que entreter, ele fala no microfone, ele bebe com a galera, ele dança com a galera. Hoje ele tem que ser visto e as pessoas têm que ver o DJ para filmar e dizer que estão ali, aí fica aquela coisa assim, pá, o DJ hoje tem que ser bonito e de preferência e as mulheres, não é o teu caso, tu és uma exceção. Mas David Goethe é boa pinta. A facilita, não é? É. A beleza facilita. Aí fica mais fácil. O cara ser loiro já é mais fácil. A única coisa que serve aqui é o olho, mas nada. Ah, tu tens um olhinho bom? Tu acha que o teu olho seduz? O pessoal nem sabe, vou te falar a mesma verdade. À noite todo gato é páreo. É, todo gato é páreo. O meu então, sou milpo e tenho que usar óculos escuros. Meu olho ninguém mais vê. Mas aí o que eu ia te falar do DJ? Então o DJ hoje tem que saber dançar, tem que ser um artista. 360 graus. Não basta só ter a bola. É marketing, é tudo. Eu tava até falando com o Felipe mais cedo hoje. A gente tava falando assim, sobre a banda. Eu perguntei pra um músico que tocou pra ele lá. Falei, toca bem. Ele falou assim, mano, toca bem, tem vários. Só que pra vestir a nossa causa, pra entreter, pra ser relacionado. São poucos. Você não toca música internacional? Toco. Bastante. Toca também? Hip Hop internacional, eu amo. Mas fala no microfone. Fala. Eu sou da época do microfone. Não, eu falo. Eu fui em Floripa, tipo, na tua época tu falava no microfone e tal. Mas depois teve uma safra de DJs que não falavam mais no microfone. Aí pintou percussão. E aí eu fui um dos primeiros DJs a resgatar esse lance do microfone, de interagir com a galera, sabe? É porque é legal, porque dá um clima de... O disc jockey. O disc jockey é isso. Eu era disc jockey de rádio. Eu fazia programa de rádio com 17 anos, depois de ter sido locutor esportivo com 13. E aí, hello, crazy people, big boy. Agora, por gentileza, aumentar o volume do seu rádio. É o lance do mestre de cerimônia, né? Vamos mexer com as bundinhas, vamos balançá-la. Isso eu falo bastante. Eu te vi falando muito no... No The Roof, né? No The Roof, a noite que eu fui lá. No The Roof, aquele dia, né? Eu fiquei contente de ver um DJ falando no microfone como eu fazia antigamente. Bem legal. Aquele dia estava bem bacana, né? É. Lá é sempre legal, né? É sempre legal, né? Muito bom. O Wilfredo é um grande parceiro da noite, né? Meu amigão. Ele me mandou uma foto... Meu amigão. Ele me mandou umas fotos esses dias, tu lá, com charuto. Isso. No trapiche dele, tomando champanhe, uma mordomia do cacete. Ah, eu sou apaixonado pela Costa da Lagoa, né? Costa da Lagoa é meu canto, assim, predileto. E o Wilfredo tem aquela casa que... E ele é apaixonado por ti? É bom. É uma amizade? Casou bem. É? Tens ido lá? Fui, esses dias. E eu tenho um barco na Lagoa e acabo sempre indo para aquele lado lá. Você tem barco, tem carro, tem apartamento em Jurerê, tem... E o helicóptero, quando é que vai vir? Olha, isso é uma vontade, hein? Mas não chegamos nesse patamar aí. Como é que... Rapidamente, o nosso tempo está acabando. Temporada de verão. Qual é a tua expectativa como empresário da noite, dono de bares e o... E o DJ mais cobiçado para as festas da cidade? Cara, eu acho que a gente está esperando uma grande quantidade de turistas. Pela alta do dólar, que as pessoas não vão poder viajar tanto, porque está caro viajar para fora do Brasil. Também o lance da pandemia, que as pessoas têm um pouco de medo, ficam com medo de viajar para fora. Então, eu acho que Floripa vai receber muitos turistas e a cidade tem que estar preparada para isso, né? E também a prefeitura e as autoridades aí têm que rever os decretos e ver se estão dispostos a correr esse risco em receber os turistas aqui, né? Teu Réveillon vai ser aonde? Eu toco em Balneário Camboriú, na Shed, toco no meu restaurante Santo Antônio e toco também no Dono, em Jurelê. Olha, isso para mim já não serve, sabe por quê? Porque eu sou de começo, meio e fim. E até o fim. Eu tenho uma seleção, um set list para o começo, para o pessoal chegar, ficar em pé, tomar um uísquezinho, ver onde é que vai sentar. Eu tenho um meio, que é uma coisa que vai levantando e tem um final que é aquela loucura. Eu não... E eu tenho que ficar na festa de começo ao fim. Não sei, duas vezes na mesma noite. Para sentir a atmosfera também é legal. Eu gosto também disso. Eu gosto de fazer o começo, meio e fim também, porque tu toca todos os estilos de música, né? Mas tu é mais profissional, tu vai no... Eu vou mais no divertimento. Tu ganha dinheiro em outra coisa. É, eu ganho dinheiro aqui, ó. Feijão, feijão, amigo. Irmão, um grande abraço, boa sorte, sucesso. Eu te agradeço. Parabéns pela Casa Nova e muito sucesso sempre. Salve, salve, simpatia. Gostei do programa, mantendo uma sequência boa. Hoje foi com o DJ Anão, o DJ mais requisitado e festejado de Floripa, a cidade mais querida do Brasil. Até a próxima quinta-feira e amanhã a gente se encontra no Balanço Geral, 10 para meio-dia, na NDTV. Boa noite. Chora um minutinho. Boa noite. 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 Obrigado.